Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é trocando a Ana Só vai ser trocando ela gente, não vai ser rotina Porque eu já acordei, já tomei café, já me arrumei, já dei malar pra ela Então só vai ser mesmo trocando ela E eu vou colocar esse sapatinho Esse macacão E essa tiara Também vou estar escovando o cabelinho dela e penteando Colocar a fralda e vou passar o lencinho imedecido Vamos trocar a mão Gente do céu, hoje ela dormiu a noite inteira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar essa fralda gente Agora o macacão Gente Eu vou colocar esse macacão Ele é muito lindinho Eu amo ele E aí E aí E aí E esse é o botão mais legal que eles não são iguais aos outros, né? Parece que é de plástico, não sei. Eu não sei, é. É brilhante? Eu não sei. Eu não sei. É uma das roupas preferidas dela, depois eu faço um vídeo gostando dos roupas que ela mais gosta e a roupinha dela. Esse tênisinho também é lindo. Combina super com essa roupinha, eu achei. Eu tenho que ajeitar o pãozinho dela, depois o tênisinho já aperto. Tchau. 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 Tchau.